Curitiba vai receber a partida entre o Brasil e o Equador nesta sexta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. E a venda dos ingressos já começou. Quem tem os detalhes é a repórter Beatriz Pozobon. Bia, explica pra gente como é que o pessoal pode fazer a compra desses ingressos. Oi, Gi. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem, né? No domingo, às 8 da noite, pela internet, pelo site brasil.futebolcard.com.br. E olha só, Giovana, todos os ingressos vão ser vendidos pela internet. Não vai ter venda de ingressos físicos pra esse jogo de sexta-feira no Couto Pereira. E o valor dos ingressos é o seguinte, R$ 400,00 a inteira na arquibancada, R$ 200,00 a meia. E R$ 600,00 a inteira nas cadeiras e R$ 300,00 a meia. Mais de 26 mil ingressos já foram vendidos pra esse jogo, de acordo com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E como o Couto Pereira tem capacidade pra até 40 mil torcedores, faltam então poucos ingressos pra a capacidade chegar ao limite. Então faltam poucos ingressos pra acabar. Então de 26 mil ingressos já foram vendidos pra esse jogo de sexta-feira, às 10 da noite, Brasil e Equador, nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil que não joga aqui em Curitiba há mais de 20 anos, que tá em sexto lugar, precisando ganhar esse jogo. Então fica aí o nosso convite pro curitibano torcer aí nesse jogo importante pro Brasil, valendo então eliminatórias da Copa do Mundo. Uma informação que é importante a gente reforçar é de que na sexta-feira vai ter mudança no trânsito ali na região no Alto da Glória e também que a Polícia Militar começou hoje uma operação especial pra evitar conflitos no dia da partida. E você então, se você quiser assistir ao jogo da sexta-feira, ainda tem ingresso e ele deve ser comprado somente pela internet no site brasil.futebolcard.com.br. Fica aí a nossa dica pra quem está nos acompanhando. Tá certo. Obrigada, Bia, pelas informações. A gente reforça então, quem não comprar o ingresso tem que ficar atento da mesma forma, porque tem alteração de trânsito e também de segurança ali no entorno do Couto Pereira, nessa sexta-feira, por conta dessa partida então entre Brasil e Equador, às 10h30 da noite.